Oi meus amores, tudo bem? Aqui é o E.S. Soares e se você não me conhece, já curte esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, aqui ó, aqui embaixo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e aqui no canal tem bastante conteúdo, né, e eu pretendo trazer bastante conteúdo pra agregar a vida de todos vocês que estão aqui me assistindo Como eu disse no vídeo anterior, né, no caso, eu tô um pouco sumido aqui do canal, tanto do canal quanto do meu Instagram um pouquinho por causa da minha loja de roupas nova, né, roupas de um bando e com um black, inclusive quem fez esse blusão aqui foi eu Vou deixar o link aqui caso você tenha interesse de pesquisar alguma coisa, vai lá que a gente faz envio pra todo o Brasil No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória religiosa Saí da igreja, nasci na igreja, né, saí da igreja, fui pra Umbanda, fui expulso da Umbanda E cheguei hoje no Candomblé, pretendo morrer no Candomblé Como é que foi cada coisa, como é que minha família reagiu, é, várias coisas que eu vou comentar aqui com vocês no vídeo de hoje Caso você esteja passando por essa fase de sair da igreja e entrar pra uma outra religião Você chegou no seu vídeo certo, porque aqui você pode ouvir coisas que vai te ajudar a tomar sua decisão Bom, vamos lá Tudo começou no dia 24 de 4 de 1995 e nasceu essa linda princesa, o que que vos fala? Pois bem, nasci em berço evangélico, toda a minha família, por parte de mãe, é evangélica Praticamente toda a família por parte de pai é católica, então, toda aquela lá, religião cristã Como eu, por maior parte da vida ter morado com a minha mãe, acabei tendendo a ir pra religião evangélica, né, pra igreja evangélica E fui, né, já na igreja evangélica eu já toquei no ministério de louvor Dancei no ministério de dança, inclusive tem uma foto que eu vou ver, se eu procuro aqui E coloco aqui, ó Uma foto de eu dançando no ministério de dança Dançando não, né, num dia lá a gente se reuniu, todo mundo tirou uma foto Muito antigo, nem parece que sou eu, mas sou eu Já fui líder dos adolescentes, fui líder do ministério de dança Já fiz coreografia, já dancei em lançamento do CD Porque uma das igrejas que eu participava, que eu fazia parte, né, lançou um CD, eu dancei Nossa, foi uma loucura, era uma loucura, né A maioria hoje é tudo viado, sapato Né, mas tudo bem, a gente segue essa parte Vamos pular Então, é, passei boa parte da minha vida na igreja evangélica, né Com toda a minha família, é, apoiando eu estar na igreja e tudo mais Aos meus 15 anos, eu entrei pro ensino médio, né No ensino médio, eu acabei conhecendo a vida, né Eu comecei a abrir meu pensamento pra várias coisas Abri minha cabeça pra várias coisas Então, eu comecei a pesquisar sobre diversas outras religiões, né Gente, desculpa eu falar neto da hora, mas é uma coisa que eu não consigo evitar Aí, e aí também E entrei pro ensino médio e acabei me afastando um pouco da igreja, né Naquela época eu tinha um computadorzinho, né Daqueles de tubo ainda branco, que não era branco, parecia aquela cor de sujeira Porque eu sempre fui de uma família um pouquinho pobre E comecei a pesquisar bastante sobre orixás, sobre Exu Porque eu sempre fui uma pessoa que eu não consigo, tipo assim, levar fé no que a pessoa diz Na primeira vez, eu gosto de sempre procurar pra eu tirar minhas próprias conclusões E depois, né Ver se aquilo lá que a pessoa falou é real ou não Pois bem Comecei a pesquisar sobre a Umbanda Eu tinha um cagaço enorme da Umbanda Tinha medo, gente, medo Cresci em lar evangélico, né Igreja Pentecostal Ah, eu era batizado no Espírito Santo Fazia mistério Pulava pra lá, pulava pra cá Rodava O Exu é do demônio O Exu é o demônio É o diabo A macumba é do diabo Essas coisas todas que eu cresci ouvindo, né Então acaba que a nossa cabeça acaba criando um escudo contra aquelas coisas Então eu comecei a pesquisar Pra eu saber se aquilo era real Pois bem No caso eu e na época, né Minha irmã A do meio A gente começou a procurar sobre Porque a minha irmã é travesti Hoje, né Na época a gente se afastou da igreja na mesma época, mais ou menos E a gente foi Ela estudava com a menina Com a Larissa Que a avó dela tinha um centro de Umbanda Aqui em Coelho da Rocha Aí Essa menina A Larissa Chamou Tayla Pra ir Nessa Na casa dela, né Na Umbanda Porque ia ter uma gira de caboclo E a Tayla ficou como? Wesley, pelo amor de Deus Vamos comigo Porque se acontecer alguma coisa Se jogarem sangue na minha cara Se jogar a criança morta na minha cara Você tá comigo A gente tá junto A gente sai correndo junto, né Porque a gente cresce ouvindo essas coisas, né Que só tem sangue Só tem bicho morto Mata criança E mata gato E mata cachorro E mata isso Mata aquilo É um troço que tanto mata Que até hoje Eu não vou ver o tanto de bicho morto Igual os outros fazem Mas tudo bem Fogos Gente, você não tem noção de como eu subi a escada O terreiro assim, ó Era uma escadinha E eu subi tremendo com as pernas Tremendo Minha perna quase empacou Eu, pelo amor de Deus Eu, pelo amor de Deus O que eu tô fazendo aqui Eu vou voltar pra igreja Eu preciso voltar pra igreja Eu vou embora daqui Eu não quero ver caboclo Eu não quero conhecer mais nada Mas entrei, né Fiquei lá Na hora que eu sentei Lá na assistência Foi como se eu tivesse tirado Um peso Das minhas costas Foi um troço assim Absurdo de incrível Caiu um peso Literalmente Eu me senti leve Eu me senti Como se eu tivesse assim Me encontrado E, pois bem Eu senti a macumba toda No meio da macumba Veio a cabocla Lá pra me dar um abraço Né O couro Passava uma agulha Mas fui lá E abracei a cabocla Depois fomos embora E eu e minha irmã Decidimos permanecer Nesse centro Porque a gente não ia ficar Batendo perna, né Eu nunca fui te bater perna Por aí Pra encontrar nada Eu cheguei Fiquei E vamos lá Aí decidimos ficar lá Conversamos com A mãe de santo lá Com o dirigente Lá também Decidimos lá Entrar, né A gente colocava a roupa Toda quarta-feira Gente E observação Tudo isso na escondida, tá Tudo isso na escondida Porque ninguém Sabia que a gente ia Pra macumba Porque se alguém Soubesse que a gente ia Pra macumba A gente morria Aí Começamos a frequentar E tudo mais E os dirigentes A mãe de santo lá Começou a pedir Para que os nossos Responsáveis Fossem lá Para que eles Pudessem conversar Com os nossos Responsáveis E avisar Que nós Estávamos Preventando lá Sendo o que? Como que a gente Vai levar Quem a gente Vai levar Muito importante Eu era menor de idade Minha irmã também Era menor de idade Por isso que eles Queriam o nosso Responsável lá Porque se eu fosse Maior de idade Pelo menos Eu já poderia Responder por mim E pela minha irmã Mas como? Os dois eram Menores Tinha que ter Responsável Pediram uma vez A corrente Era sempre As quartas-feiras A primeira quarta-feira Cadê o responsável De vocês? A gente ia lá Ai, tá vindo Tomava banho Botava nossa roupinha Pra corrente Na outra semana Mesma história Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Sendo que a gente Não tinha ninguém Pra ir no cacete Do centro Porque Todo mundo Era da igreja Quem ia lá Pra conversar Pra autorizar A gente ficar No centro Fala pra mim Ninguém Então até que Um belo dia O dirigente Ele chegou pra gente A gente lá Toda pimposa Aí ele Cadê o responsável De vocês? Não veio Tá vindo Então Vocês não botam Mais roupa aqui A partir de hoje Enquanto o responsável De vocês Não chegarem até aqui E a gente ficou como? Pá Com a cara De tacho Juntamos nossa trouxinha E fomos embora Né? Porque aquilo ali Foi muito vergonhoso Pra mim E a gente acabou Sendo expulso Da Umbanda Dessa vez, né? Sendo que Em uma dessas correntes O preto velho Da Mãe de Santo Me disse Que eu não estaria lá Porque Não era pra estar lá Porque o meu santo Era de nação, né? O preto velho Fala aqui Sendo que eu nunca levei fé Né? Tanto que eu achava Eu nem sabia De que santo Eu imaginava Que eu ia ser Uma hora falava Que era o achócio Outra hora Que era de manjar Sempre ficou nesses dois aí Fomos expulsos da Umbanda Passou-se um Dois anos Ou mais Não lembro exatamente Foi, eu acho que eu tinha 18 anos Já nessa época Foi Tinha 18 anos Cheguei aos meus 18 anos Minha irmã Foi jogar com um tal De um pai de santo Chamado Jorge Luiz De Airá Vulgo Painho De Xangô E acabou conversando lá com ele Falando sobre mim Falando que eu queria me cuidar também E tal É E minha irmã acabou Começando a frequentar lá Um tempinho depois Umas semanas depois O tal pai de santo Jorge Luiz Mandou me chamar Porque ele queria me ajudar Né? A primeira vez que eu fui lá Foi Numa Gira de Exu Né? De Exu Marabou Fui lá Sendo que Se da Umbanda A gente já fica Com medo Porque os outros falam Imagina Do Candomblé Querido Imagina Aquele sangue 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 É Pois é Aí eu cheguei lá Tudo escuro E ia começar O corte De seu Marabou É Eu cortava Seu Marabou Eu fiz o que? E pronto É hoje Que eu vou ver Vão me jogar Sangue Vão me dar banho De sangue E foder O meu lado Seu link Não foi muito bem Assim, né? Acabou a matança Começou a macumba Tudo mais Depois que acabou Depois que acabou a macumba O tal do Jorge Luiz Foi lá E sentou na cozinha Junto com a gente Que a gente estava lá Sentado na cozinha E ele começou a falar Que seria o meu pai de santo Tipo assim Afirmando Eu tenho toda certeza Vai ter tal coisa no barracão Tal dia Vai ter tal coisa em tal lugar Tava eu também Nisso tudo eu fiquei Dois anos De Abian Isso aí Dois anos de Abian Dois anos Pra muita gente Vai falar assim Caralho Que absurdo, né? Dois anos de Abian Como é que é isso? Como é que ele sustentou Ficar aturando Mas, gente É o que eu digo sempre A gente que está entrando Numa casa Hoje em dia Eu tenho esse pensamento E antigamente também tinha Sendo que hoje Eu posso falar Com mais propriedade A gente tem que ter O período de namoro A gente não pode chegar E já casar de uma vez Porque geralmente Quando a gente chega e casa Não dá certo o casamento Então a gente tem que namorar Por um tempo Pra depois a gente casar A gente vê como é que vai ser E beleza Nesses dois anos Que eu fiquei lá Minha mãe descobriu Que eu estava no barracão Nisso O meu pai de santo Já tinha me dado Vários calçolão Porque eu não tinha Como fazer Eu não tinha como comprar Eu não trabalhava Eu estudava É Aí ele ia me dando as coisas Fio de conta Aqueles iãzinhos Aqueles fiozinhos fininhos Ele me deu alguns Minha mãe descobriu Essas coisas todas assim Emboladas assim Dentro do guarda-roupa O que que ela fez? Tacou fogo em tudo Exatamente A minha mãe queimou Todas as minhas roupas Todos os meus fios de conta Tudo que eu Que você pudesse imaginar Que um abiantem De ronomblé Ela queimou Tudo que ela viu Pela frente Ela queimou Tudo até que cheirava A macumba Ela queimou É Pois é Hoje em dia Né Minha mãe é bem tranquila Ah Falar uma coisa muito importante Quando eu decidi Fazer visão As pessoas Da minha família Sempre souberam Entre aspas Que eu estava frequentando Até porque Minha mãe descobriu Ela começou a repassar Para todo mundo Minha mãe Tenho certeza Que ela é de manjar Porque fofoqueira Igual a ela Não tem Aí Ela contou E foi contando Meu pai tinha pavor Sempre Na realidade Toda a minha família Sempre falava Uma coisa pra mim É Você tem certeza Que você quer ser da macumba? Você tem certeza? Olha como é que é A vida dos macumbeiros É miserável Eles não tem nada É Não tem nada Não tem uma casa Não tem nada E Sim gente Eu ouvia isso Ouvi isso da minha mãe Já ouvi isso do meu pai Já ouvi várias vezes De várias pessoas da família Que pra ser da macumba Tem que ser miserável Sendo que aí Depois que eu comecei a ouvir Essas coisas Eu falei Pronto É agora É agora que eu vou mostrar pra eles Que pra ser da macumba Não precisa ser miserável Não precisa ser pobre E eu tô mostrando Cada dia eu cresço Mas E é isso aí Mas voltando aqui Decidi fazer santo O medo de falar Porque querendo ou não Tava meio que no início Das pessoas Se acostumarem com o fato De eu estar no candomblé E eu fazer santo Foi uma coisa de louco Porque como eu estava lá Dois anos Nisso eu já queria fazer santo Meu pai de santo Já queria botar a gente Pra dentro Ser gente pra ganar E tudo mais Eu trabalhava Num curso de inglês Eu era recepcionista Do nada Sim Literalmente Do nada Eu recebi férias Em um dia No dia seguinte Eu fui lá No meu pai de santo Falei assim Painho Então É porque eu estou de férias Se eu tiver que fazer santo Vou ter que fazer santo agora Porque depois não vai dar mais Porque só deu essa Quando eu vou ter férias de novo É ele Tem dinheiro pra comprar tudo? Eu tenho Ele só vai trazer Que amanhã você está recolhido Eu fico olhando assim Pra cara dele Louco, né? Pois é E pra eu avisar Pra minha irmã Que é a minha dofona Ela é de Oxum Eu sou de Louvendé Cheguei em casa Tá lá Tá pronta? Ela tá pronta por quê, bicho? É, eu pra recolher Ela, como assim? Arruma todas as coisas Que a gente tá indo pro barracão Porque amanhã a gente Já não sai mais Ela ficou Louco, como assim? E foi assim Fui contar pra minha mãe Minha mãe perguntou Se era isso mesmo Que eu queria Né? É Se eu tinha certeza Do que eu queria Dessa vez Porque como eu saí da igreja Eu queria me batizar Na igreja na época E ela que não deixou Ela não deixou Me batizar Aí ela perguntou Se eu queria mesmo E eu disse Que sim a ela Tranquilo Se você quer Vai E o mais carrasco de tudo Era eu contar Pro meu pai, né? Meu pai é carnal Sangue Fui lá Fiquei esperando ele o dia inteiro Ele não apareceu em casa E eu tive que mandar Uma mensagem pra ele Escrevi um texto Olha só Então é que a partir de amanhã Eu vou ficar sumindo um pouco Que eu vou recolher Do candomblé E tudo mais Vou fazer santo E tal E tal E tal Aí ele respondeu o seguinte Cocão Eu te amo E nada vai abalar E ponto final E eu recolhi Tofeira de santo Hoje A reação O comportamento De todos Quanto a minha religião É tipo assim Nada a ver com o que era antigamente Porque todos eles viram Que o que eles tinham Na cabeça deles É uma coisa Totalmente Diferente Que a igreja Eu falo com propriedade disso Que a igreja Ela Forma um pensamento Né? Seu Ela forma um pensamento Totalmente contorcido Da realidade Então Hoje em dia Que os meus pais Vem Que eu sou do candomblé Que eu sou Raspei cabeça Voltei careca Quando a primeira coisa Que meu pai fez Quando ele me viu careca Foi dar um Seria encelado Fiquei puto, né? Mas Foi super tranquilo Eles vêm Que não tem nada demais Nada, 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 nada Hoje em dia Mas antigamente Foi um pouco complicado, né? E Gente Pra finalizar Eu acho que é isso aí Né? Hoje eu tô aqui Fiquei dois anos de avião Hoje eu tenho Cinco aninhos de iniciado No candomblé É Por isso eu decidi É Criar esse canal Pra poder Ajudar Com poucas coisas Que eu sei Né? Ajudar A tirar dúvidas Das pessoas Que estão entrando Porque eu sempre fui De querer ajudar É É Respondendo Tirando dúvidas No facebook No instagram Qualquer pessoa Que viesse me perguntar Eu tava lá Pra responder Então eu fiz esse canal Exatamente para isso Pra eu poder responder A todos Qualquer coisa Alguém perguntar Eu acho que aqui é o candomblé Eu venho aqui Copio o link Uma outra pessoa E é isso E eu espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Dêem like no vídeo Se inscrevam no canal Pra gente se conhecer mais Me sigam lá no instagram Seguem o instagram Lá da loja E É isso aí Minha gente Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo tão longo E até a próxima Tchau